Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os tecidos adultos e a sua evolução a partir dos tecidos embrionários. Bem, inicialmente é importante lembrar que em nosso corpo nós temos em média 70 trilhões de células, isso é uma quantidade imensa, incomensurável. Para vocês terem uma ideia, 70 trilhões é 70 vezes 10 elevado a 12, é mais do que o número de estrelas que temos no universo. Bem, essas 70 trilhões de células estão reunidas até o momento em 242 tipos já descritos e provavelmente outros tipos serão descobertos ao longo do processo de estudos científicos. Todas essas células estão reunidas em apenas quatro tecidos, o epitelial, o nervoso, o conjuntivo e o muscular. Esses tecidos têm uma origem embrionária, obviamente, e vamos dar uma olhada nessa origem a partir de agora. Quero começar mostrando para vocês essa célula aqui. Essa célula é o famoso zigoto. Essa célula tem em seu interior todo o material genético que vai estar presente naqueles 70 trilhões de células que eu contei para vocês. Aqui, essa célula foi formada pela união de um espermatozoide haploide com 23 cromossomos na espécie humana e de um gameta feminino denominado ovócito 2, que também tem 23 cromossomos. Portanto, essa célula aqui indicada em amarelo, o zigoto, é uma célula diploide com 46 cromossomos. Bem, a partir dessa célula, nós vamos ter uma série de divisões celulares rápidas, denominadas clivagens. Aqui, esse pontilhado entre essas duas células aqui, que são células para descarte material genético, conhecidas como glóbulos, corpúsculos, polares ou ainda como polóstos. Então, esse pontilhado que está aqui demarca o primeiro local de clivagem, que vai separar o zigoto em duas células diferentes, denominadas blastômeros. Essas divisões celulares do processo de clivagem vão continuar e, no futuro, nós vamos ter uma estrutura como esta aqui, que é uma mórula, uma massa indiferenciada de células sem nenhum espaço interno. Cada célula dessa tem como característica uma similaridade com as células próximas. Portanto, é uma célula que a gente diz totipotente. Aqui nós ainda temos os dois polóstos que eu acabei de descrever para vocês. No futuro, essa mórula vai marcar a transição para uma outra fase, denominada fase de blástula. Aqui nós temos o embrião na fase de blástula. Ele, do lado externo, vai ter um tecido diferenciado. Então, de lá para cá ocorreu a primeira diferenciação. Então, temos aqui presente um tecido indiferenciado externo, que se chama trofoblasto, uma cavidade interna, denominada blastocele, e aqui, indicado em verde, um outro tecido, chamado massa celular interna, maciço celular interno, ou simplesmente embrioblasto. O embrião vai se originar a partir desse tecido interno aqui, o embrioblasto. Passamos à frente agora e podemos ver um embrião mais diferenciado. Então, temos aqui uma série de camadas nesse embrião. A parte externa é o cincistotrofoblasto. Internamente, nós temos o citotrofoblasto. Depois, os mesodermas externo e interno, com uma cavidade que se chama celoma esteembrionário. E aqui, a presença do pedículo embrionário, que no futuro vai contribuir para a formação do cordão umbilical. Internamente, esse embrião está numa cavidade denominada âmnio. Ela é envolta por um, aqui indicado em azul, o epitélio amniótico, e é cheia de água. E aqui, chegamos finalmente ao que me interessa. O embrião está na forma de um disco bilaminar, formado por dois tecidos. Portanto, aquele embrioblasto que vocês viram lá, ao longo do tempo, vai se diferenciar nesses dois tecidos aqui. O tecido inferior, denominado hipoblasto, aqui está indicado em amarelo. Ele não vai dar origem a nenhuma estrutura, a nenhum dos tecidos futuros do embrião. Mas essa parte, sim, é a chamada epiblasto, a parte de cima desse disco embrionário bilaminar. No futuro, esse epiblasto vai se diferenciar, surgindo, a partir da região caudal aqui, indicada pelo pedículo embrionário, uma linha e um nó. As células, então, do epiblasto, que agora passa a se chamar, com o surgimento da linha e nó, ectoderma, as células daqui vão migrar para baixo, formando mais dois tecidos aqui. Um tecido mediano, indicado em vermelho, o mesoderma intraembrionário. E, aqui, um tecido indicado em laranja, que vai estar substituindo o teto dessa estrutura, que é denominada sacovitelino. Esse tecido é o endoderma embrionário. Bem, o ectoderma, no futuro, vai dar origem aos tecidos epitelial e nervoso. A região do mesoderma vai dar origem aos tecidos conjuntivo, muscular e epitelial, de um tipo denominado mesotélio. Essa parte aqui, inferior, o endoderma embrionário, vai dar origem ao tecido denominado epitelial, de uma composição, de um composicionamento mais interno, formando, por exemplo, o revestimento do tubo digestório e o revestimento do sistema respiratório. Portanto, pessoal, resumindo, os tecidos adultos têm as seguintes origens. O epitelial tem as três origens embrionárias possíveis, ou seja, ele é originado do ectoderma, do mesoderma e do endoderma embrionário. O tecido conjuntivo é originado do mesoderma embrionário. O tecido muscular, também do mesoderma embrionário. O tecido nervoso é originado do ectoderma. Então, esses tecidos embrionários, os três tecidos embrionários, ao final das contas, vão dar origem aos quatro tecidos adultos que conhecemos. E se nós relembrarmos, esses três tecidos embrionários, no final das contas, foram formados a partir do epiblasto, que, ao surgir a linha e o nó primitivo, passou a se denominar ectoderma. E esse ectoderma, junto com o hipoblasto, vieram do embrioblasto, que, por sua vez, veio daquela massa diferenciada de células, a mórula. Ok? Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal!